Em Camaçari, o vereador, não é? Tinha um cônsul. Ele se segurava no cargo atrapalhado e o cônsul. Cônsul, pra mim, é uma marca de geladeira, né? Uma marca de geladeira. E o cônsul é a cara dele. Mas aí, né? O cônsul é falso. O cônsul... Só em Camaçari, na Bahia, que você vê isso. O cônsul falso. Aí tem um vereador na Câmara agora, que se cobra tem, ele tá lá. Aliás, falar em Câmara de vereadores de Camaçari, eu tenho um áudio de uma pessoa do setor de licitação da prefeitura que deu uma gostosa porrada no vereador intrometido da orla. No vereador que dizem que comprou caçamba. Porque Camaçari tá assim, né? O vereador compra caçamba e encosta lá. É o que o povo me diz e eu não sou bom pra guardar segredo. O vereador compra caçamba e encosta na terceirizada. O vereador que compra carro e encosta... Aliás, tem uma empresa de ônibus em Camaçari. Uma empresa de ônibus de um empresário que a Polícia Federal tem que bater na porta. A PF tem que bater na porta. De um empresário que ele não quer sair do poder, né? Ele banca todo mundo. Já bancou na campanha de deputado, bancou o atual prefeito na época de Linaldo. Viu aí? É. Pra prefeito botou dinheiro na campanha de todo mundo. Ele não lava o osso. Ninguém merece. Um empresário de ônibus sacana... Eu posso falar isso? Um empresário de ônibus sacana que eu soube que deu um ônibus a um vereador. Tem certeza? Tá na hora, meu irmão. Já acabou aquele tempo de ficar... Ah, considera... Vereador político nenhum considera o povo. Político nenhum considera o povo. E tudo com conhecimento... Tudo com conhecimento do chefe maior deles lá. Ninguém merece. É. Tudo com conhecimento do chefe maior deles lá. A conversa aqui comigo é essa. Não é? Aí teve um vereador, rapaz. Eu tô com áudio aqui. Se der tempo eu coloco hoje. Se não der tempo eu coloco amanhã. A menina deu-lhe um catilho e papo, meu irmão. No vereador entrometido. Viu aí? O vereador que abandonou a família da Orla pra viver um novo amor. Quer dizer, quando ele comia carne de sertão frita com cebola, aí a mulher dele servia, né? A mulher dele servia. Por sinal, uma pessoa maravilhosa. Depois que ganhou pra vereador, viu? Diz que... Trocou, viu, Dilina? Trocou. Diz que... Como é que é? Diz que mudou. Não faço uma coisa dessa. Diz que foi morar em Anembepe. Não é? Comendo caviar. Tá até mais gordinho. Quem tá no bom tá calado. Tá até mais gordinho. Tá com a cara de sariguê. Quem tá no bom tá calado. É mesmo? Olha pra ele pra você ver. É sério. Viu aí? Tá com a cara de sariguê criado com ração. Mas isso aí eu não vou entrar na vida particular dele, não. Porque ele escolhe o que ele quer. Aliás, eu soube até que... Que ele tá andando com medo de Bolsonaro. Eu faço uma coisa dessa. Ele tá experimentando de tudo agora. Eu faço uma coisa dessa. É da Orla de Camarçaria. O vereador é dono das caçambas. Bota mais um WhatsApp no aí. Eu quero falar com o povo. Bota o número da tela. Bota... Bota o número da tela.